Ei, vocês dois, não se esqueçam da nossa festinha dia 3. Mas, por favor, não tragam nada. Principalmente não uma garrafa de vinho chadornei gelado. Você é muito mal, não é verdade, cachorrinho bonitinho? Papai é mal. Greg e Terry, bonitos, bem-sucedidos, solteiros, qualificados. Não devíamos apresentá-los a umas garotas? Tá, que tal sua irmã? Ah, eu acho que não, Stan. É, tem razão, gostosa demais. Nossa, como ela é gostosa. E ex-guia? Nossa, e aquele vestido que ela usou no nosso casamento? Nossa, que mulher mais gostosa. Aquele dia eu passei até mal.